Hoje vou fazer um joguinho americano bem diferente, vai ser uma folha, isso mesmo gente, uma folha para sua mesa ficar linda, maravilhosa. E depois estou aqui na caixola pensando, sabe fazer o que? Ter esse mesmo desenho, ampliar e fazer um tapete folha, isso mesmo. Estou aqui na caixola, acho que vai ser o próximo passo a passo, não sei, ainda vou decidir. Por isso vou mandar um beijinho para a Angelita de Ipatinga, Minas Gerais, a Neua Carmen da Bahia, a Clarice Soares do Rio Grande do Norte, Natal e Mara Cristina de Luziana Goiás. Beijinho, um alívio no coração de vocês, tá bom? Vocês querem ver esse passo a passo? Então vai ser agora, quer informações? Vai para o final do vídeo que está assim de coisa nova para você saber. Então vamos ao passo a passo. Bom dia, para quem é um dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Aquele é que pode ver lá se apresentando para mais um passo a passo. Acabei de desenhar essa folha aqui, igual a minha cara, como sempre. Está vendo aqui, ó? Eu só sei que uma coisa, no final dá tudo certo, tá? Nem adianta me pedir para ensinar a desenhar, gente, porque eu não sei desenhar não, tá? Eu vou fazendo assim de orelhada e vou vendo, ó. Tira aqui, tira ali, vocês podem ver que tem mais borracha aqui do que outra coisa, tá? Então eu vou fazer um jogo americano de folha, tá? Pensei em colocar esse, tá? Então ele vai ser tipo um dupla face. Você tanto pode usar de um lado quanto do outro. E embaixo eu vou colocar esse, né? Então esse aqui pula e esse aqui não pula, tá bom? Não é amarelinha não, gente. É apenas a cor, tá bom? E vamos ver como é que vai ficar esse babado. Então o que eu vou fazer, gente? Isso aqui é uma folha A3, tá? Então eu vou cortar esse tecido no tamanho desta folha aqui, tá? Essa folha de papel que tem 30, ó, por 42. Mais ou menos, 30 por 42. Tá bom? Aí vou cortar. Depois que eu cortar isso aqui, eu vou colocar a manta, tá? Primeiro vou cortar aqui o tecido. Que vai ser nesse tamanho aqui que eu acabei de dar pra vocês. Bem, gente, fiz o desenho da folha, né? Cortei aqui no tamanho que eu falei pra vocês. Fiz o desenho aqui fora, tá? Aí essa parte aqui, gente, eu fiz também o desenho, tá? Que é esse desenho aqui, ó. Ele vem daqui até aqui em cima, ó. Porque eu vou precisar pra colocar ele aqui no meio. Eu já até desenhei aqui, mas eu fiz esse desenho, gente, simplesmente pra saber se ficou legal. Porque o que que acontece? Agora, quando eu for colocar a manta, como essa canetinha aqui é a canetinha que apaga com o ferro, essa marcação vai sumir. Então, eu vou ter que pegar depois, tá? E fazer esse desenho aqui de novo, tá bom? Eu vou fazer um caminho de bêbado. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, sem fazer aqui dentro, tá? Mas nada impede de vocês fazerem o quilte reto. Então, vou cortar aqui essa manta. Essa manta que eu tô trabalhando é R2, tá? Não precisa ser R2, pode ser R1. Vou cortar, vou botar no ferro pra fixar isso aqui. Pronto, eu já coloquei a manta, tá? O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou passar aqui, ó, um ponto reto aqui, ó. Já fiz o desenho, vou passar um ponto reto aqui pra marcar bem, tá? E aqui em volta, gente, eu também vou passar um ponto, tá? Vocês vão entender daqui a pouco por que que eu vou passar um ponto aqui, ó. Então, vou fazer meu quilte e vou fazer isso aqui. E vou passar aqui, ó, um ponto em volta disso aqui. Vou mostrar pelo lado de cá, ó. Fiz um quilte, tá? Caminho de bêbado, tá bem bêbado mesmo. Aqui no meio, eu passei ponto reto, tá vendo, ó? Fininho, um do lado do outro, tá? Mas eu devia ter feito com uma linha mais clara, tá vendo? Não sobressaiu muito. Eu não sei depois que eu fizer a montagem e a folha tiver delimitada, se vai ficar bacana, tá? Então, de repente, aqui, ó, poderia ter colocado uma linha mais clara, tá? Agora, aqui em volta, ó, também passei a linha. Por que eu passei essa linha, gente? Porque agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Direito com direito, tá vendo? Nós vamos precisar encaixar, fazer esse desenho aqui, ó, de forma que esse desenho que a gente for fazer aqui em cima, ele case com esse desenho que está aqui embaixo. Porque nós vamos passar uma costura em cima do desenho que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, primeiro vamos fazer aqui, ó. Nós temos que casar aqui, certinho, ó. Prender aqui embaixo, ó, certinho aqui. Pra gente poder fazer esse desenho ficar muito bom, ó. Agora, aqui, você tem que olhar aqui, ó, e ver onde é que vai os cantinhos, ó. Tá? E prender de acordo com o que está aqui em cima, ó. Aqui, ó, aqui, ó, pra gente poder fazer o nosso desenho. Porque ele tem que casar, ó, com esse desenho que está aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ele casando aqui vai dar tudo certinho, gente, ó. Na hora que a gente for fazer o desenho aqui e passar, ó. Cuidado pra não colocar esse desenho ao contrário, tá, gente? Senão ele não vai casar nunca. Aí tá certo, ó. Tudo certinho aqui, ó, tá? Agora a gente vem aqui, ó, com o lápis também. E vamos desenhar aqui, ó. Esse lápis, gente, ele deixa o traço grosso. Então, o que que você vai fazer? Você vai passar pelo lado de dentro a costura, tá? Nem no meio, nem na ponta. Você vai passar pelo lado de dentro pra poder ficar certinho e a gente poder... Desvirar esse trabalho, tá? Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Se inscrever no meu Instagram, no meu Facebook, tá? Porque lá, de vez em quando, ó, esse molde aqui, ele vai estar disponível no meu WhatsApp e no meu Facebook, no meu grupo, tá bom? Mas em foto, não é em PDF, é em foto, tá? Vocês podem imprimir esse molde numa folha A3. E quem quiser meus outros moldes, é só acessar aqui embaixo, que vocês vão falar comigo pelo WhatsApp. Pronto, ó. Agora, vamos prender aqui, ó. Gente, tecido é direito com direito, tá? Ó. E vamos costurar em cima da linha, mas do lado de dentro, tá? Não do lado de fora, do lado de dentro. Ó. Turma, se vai dar certo, eu não sei não, tá? Eu tô inventando isso aqui, hein? Tá bom? Vocês sabem como é que eu sou maluca. Ó. Vamos escolher aqui uma parte mais reta que a gente escolher, pra poder desvirar, porque a gente vai ter que desvirar esse trabalho, tá? Então, ó, direito com direito, tá bom? Então, vou passar aqui, ó, uma costura. E deixar, vou deixar desse lado aqui, ó, aberto aqui, ó, mais ou menos, uns 4, 5 centímetros pra poder desvirar. Pronto, gente. Passei aí a costura. Agora, o que que eu tenho que fazer, gente? Cortar esse excesso. Deixando, mais ou menos, é... Meio centímetro aqui, ó. Tá? Ó. Meio centímetro. E nós vamos cortando aqui, ó. Tá? Porque isso aqui é muito pano pra gente deixar aqui dentro. Ó. Meio centímetro. Depois eu vou mostrar os pulinhos dos gatinhos pra vocês dobrarem, desvirarem isso aqui e não ficar uma maçaroca nem ficar tudo torto. Ó. Aqui é onde a gente parou a costura, ó. Nós vamos parar aqui, ó. Vamos dar uma entrada maior aqui, ó. Pra cá. E vamos fazer aqui um pouco maior, tá? Só onde nós vamos desvirar, ó. Aqui a gente vai, desce de novo e mantém o mesmo meio centímetro aqui, ó. E esqueci de fechar aqui, gente. Tem que fechar aqui, tá? Ó. Esqueci porque aqui tá aberto. Então tem que passar uma costura aqui. Aqui nós deixamos aberto, né? Pra gente poder desvirar. Gente, agora que esses cantos aqui, ó. Vocês tem que fazer ele direitinho, porque senão na hora de você desvirar, ele fica repuxando do outro lado. Tá? Então, ó. E tudo que é redondo, gente, você precisa dar um monte de pique. Se você tiver uma tesoura que picota, você pode fazer com a tesoura de picotar, tá? Mas não tendo a tesoura de picotar, aí você tem que dar uns piquezinhos, como se fosse um picote. Aí aqui, ó, nessas beiradas aqui, você faz isso, ó. Sem pegar a linha, tá, gente? Não pode pegar a linha do lado de lá. Aqui você corta pra não deixar muito grosso. Tá? Ó. Porque tudo que é redondo, ele precisa ter esses cortes. Vou fechar aqui, gente. E esses piquinhos sempre tem que cortar, hein? Ó, os piquinhos. Tá? Agora vamos desvirar. Desvirar, gente, você sempre procura a ponta mais comprida, ó. Aí você puxa ela, ó. Aí vem, ó. Tá vendo? Ó. Isso. Agora a gente precisa de alguma coisa pra poder desvirar essas costuras. Ó, entendeu? Por isso que não pode ficar aquele excesso de tecido. Aí, o que a gente faz agora, gente? Nós vamos passar um pontinho aqui, tá? Bem na beiradinha. E fechar, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aí nós vamos ficar com esta folha joguinho americano. Tá? Vamos dar uma passada pra bater essa costura. Desvirar, bem desviradinho tudo aqui, ó. Não tá desviradinho. Vamos desvirar e vamos bater aqui. Aí já mostro pra vocês. Tá vendo, gente? Ó. Precisava fazer realmente com uma cor mais, né? Diferente aqui, ó. O caule. Aqui, ó. Tá vendo? Então, vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês finalizados. E aí, gente, gostaram? Tocaram o sininho pra ativar as notificações? É, agora eu tô com o sino porreta. Ele faz muito barulho. Então, não deixem de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posso. Peraí que o chapéu tá caindo. Agora eu acho que tá melhor. E aí, gostaram desse passo a passo? Gente, foi, ó. Rapidinho, não foi? Mamão com açúcar, não foi? Pô, você pode fazer um de cada cor. Você faz um verde, faz um vermelho, faz um azul, faz um rosa, faz um amarelo. Sua mesa vai ficar um espetáculo na hora de você fazer uma mesa bosta. Não é verdade? Então, eu vou fazer o tarpete e vai ser no próximo passo a passo. Eu só não sei como vai ser ou preciso. Mas eu vou descobrir. Quer saber? Ó, esse molde, gente, vai estar no meu WhatsApp. Eu vou postar no meu WhatsApp. Quem me segue no WhatsApp tem sempre um molde de primeira mão. Só que em fotografia, não é em PDF. E quem está no meu grupo e no meu canal Atelier Cláudio Belasco também pega esse molde assim, ó, no 0800, tá? Se não pegar, depois só comprando no caderno de moldes, tá bom? Então, você que me segue e quer meus moldes, você tem todos eles no 0800, tá bom? Essa semana eu fiz uma enquete e dei de brinde pra quem me segue no Instagram, no Instagram não, pra quem me segue no grupo, pra quem me segue no WhatsApp, que eu dei três moldes em PDF, que é só vocês levarem e imprimirem que vocês têm meus moldes, ó, gostosinhos, tá bom? Isso é pra quem me segue quer ter moldes de graça, então se inscreve no meu Instagram, se inscreve no meu Facebook, se inscreve no meu WhatsApp, que sempre vou estar postando uma novidade e um mimo pra você, tá bom? Quer comprar meus cadernos? Acesse aqui embaixo, aproveita que está na promoção. Quer minha calculadora de precificação? Aproveita, acessa aqui embaixo que também está na promoção, tá bom? E eu estou postando, gente, no meu Facebook, no meu Instagram, como você faz, mas isso, gente, é ao vivo mesmo, eu estou indo dia a dia mostrando como é que eu faço pra fazer uma feira. Então eu vou fazer uma feira amanhã, então eu estou postando no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu Facebook, como eu me ajeito, como eu me arrumo pra poder fazer essa feira. E outra coisa, gente, importante, amanhã eu vou estar ao vivo no meu Instagram, não sei se vai ser no Instagram ou no Facebook, ainda não decidi, mas mostrando como se encontra uma barraca na feira, tá certo? Desde a hora que eu acordar, pegar meu táxi e ir pra feira, eu vou estar gravando pra vocês, tá certo? então eu aguardo vocês aqui nos meus canais, tá bom? E se você perder, depois dá uma olhadinha porque está postado tudo nas minhas redes sociais. Vou ficando por aqui com um beijo lindo no coração de vocês. Não faltou. Olha a minha folha como é que ficou. o que vocês acharam? Gostaram da minha folha? Olha a foto. Ah, ficou linda, gente. Eu vou gostá-la de uma xícara que linda, de uma xícara linda e vocês vão ver como é que ficou. que mimo esse joguinho americano. Olha isso. Tá bom? Então é isso aí. Agora eu realmente vou um beijo lindo no coração de vocês. Fui! Tchau!